Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Igor Chimenez e a gente está aqui hoje para falar sobre uma matéria muito legal, que costuma ter muita amplitude em relação a concursos públicos, né? Nós vamos falar hoje sobre a história natural das doenças, de uma forma geral. Está muito interligada com o Programa Nacional de Atenção Fásica, está muito interligada com diretamente a assistência que a gente tem da prevenção primária, secundária, terciária e hoje quaternária, tanto que o tema da aula hoje é prevenção quaternária, né? Então, isso tudo tem a ver com a história natural das doenças, né? Então, antes de eu já queria pedir para vocês compartilharem que nós estamos aqui ao vivo, compartilhar com todos os seus colegas, né? Curtir aqui a página que é muito importante, para eles continuarem disponibilizando os vídeos para vocês, de uma forma mais completa, né? Então, dá uma boa noite para todo mundo que está entrando aqui agora, né? Nós temos diversas pessoas entrando e assistindo a nossa aula agora, lembrando que nós vamos falar hoje sobre prevenção quaternária, só que não adianta a gente falar de prevenção quaternária se a gente não falar da prevenção primária, secundária, terciária, de uma forma geral, beleza? Então, sem mais delongas, nós vamos começar a falar sobre o conteúdo agora de uma forma mais efetiva, tá? Então, vamos para analisar a seguinte situação. Nós temos dentro da nossa área de saúde... Boa noite, Tatiana, tudo bom? Nós temos dentro da nossa área de saúde, de abrangência de saúde, nós temos diversos, diversos meios de atendimento à população. Nós temos a atenção primária, que é a porta de entrada da população na rede de saúde, de atenção à saúde. Nós temos a prevenção secundária, terciária, mas de onde isso surgiu, né? De onde veio essa concepção inicial? Hoje nós sabemos todo um processo histórico que aconteceu em relação a essa manifestação, né? Que a gente teve em relação à prevenção primária, secundária, e nós temos algumas situações a trazer em relação a isso, que contribuem para o processo de conhecimento patológico, de conhecimento de uma história patológica, né? Isso está muito introduzido na vigilância epidemiológica, de uma forma geral. Então, a gente vai fazer o seguinte. Conforme a aula for passando, vocês vão anotando as perguntas de vocês, as dúvidas de vocês, questionamentos, e no final, a gente vai ter um momento onde eu vou debater com vocês, vou trazer, abrir para questionamentos, né? De uma forma geral. E aí vocês vão conseguir tirar as dúvidas diretamente comigo aqui pelo chatzinho, tranquilamente, beleza? Nesse momento é primordial que vocês prestem atenção na apresentação e vá colocando aí em risco, né? Vá anotando diretamente tudo que vocês tiverem dúvidas para a gente poder contribuir mais à frente sobre isso. Então, a história natural da doença, ela começa especificamente, né? Antigamente, a gente tendo, pela OMS, o principal conceito que hoje em dia já não é mais tão adequado, né? Que seria o conceito específico de saúde, né? De uma forma geral, que seria conceito de saúde. Antigamente, tinha o conceito de que saúde era o bem-estar biopsicossocial, né? Então, o ser humano, para se ter saúde, deveria ter uma saúde biológica, psicológica, fisiológica. Só que tem algumas situações que a gente consegue até trazer para esse conceito. Dentro desse mérito, né? De saúde, de bem-estar biopsicossocial, todo mundo na população, né? Recebe financeiramente o valor que vai conseguir ter uma vida tranquila socialmente em relação a isso? Você não tem problema familiar, seu filho não fica doente, você não tem frustrações no seu emprego. Então, esse conceito social, né? De bem-estar social é muito vasto, é muito amplo. E se a gente for parar para analisar dessa forma, praticamente ninguém da população tem saúde, né? Então, a gente foge um pouquinho dessa concepção. Saúde psicológica. Cara, a nossa parte psicológica é muito variável, né? Tem dias que nós estamos mais felizes, tem dias que nós estamos mais tristes, e essa variabilidade faz parte da vida, né? De uma forma geral, é oscilação natural psicológica. Então, se for assim, ninguém está feliz, ninguém é saudável também, né? Então, dentro desse outro conceito que eu considero um pouco mais antigo, nós conseguimos, já na 8ª Conferência Nacional de Saúde de 86, inclusive, que é uma das mais importantes que a gente tem, né? Essa Conferência Nacional de Saúde, ela trouxe para a gente alguns conceitos. Eu consegui trazer, a gente consegue perceber, a partir dessa 8ª Conferência Nacional de Saúde, uma outra concepção, né? E isso é um termo, são dois termos, que vocês vão ouvir muito falar na vida de vocês, principalmente em relação a PNAB e SUS, né? São dois termos que são muito importantes, que são fatores determinantes e condicionantes de saúde. A gente consegue observar que nós temos vários fatores que vão determinar se a pessoa é saudável ou se a pessoa é... ou não é saudável. Vou dar um exemplo. A alimentação. A alimentação dos fatores determinantes ou condicionantes de saúde, com certeza, se a pessoa não tem uma alimentação adequada, se a pessoa não tem uma alimentação propícia individualmente, então, vamos supor, uma pessoa hipertensa, o hipertensa precisa de uma adequação alimentar, um paciente diabético. Então, por isso, até, que em muitas questões, dentro da vigilância em saúde, nós temos atendimentos, dentro do próprio município, nutricionais a esses tipos de pacientes, né? Nós fazemos atendimentos nutricionais. Será que uma educação é importante? Uma educação de qualidade é importante para um fator condicionante de saúde? Então, a pessoa tem um nível educacional maior, tem um nível de concepção, de conhecimento de mundo maior, tem outras formas de se ter saúde, tem outros conhecimentos, então, começa a facilitar esse processo de saúde. E olha só o que eu costumo dizer, o maior nível educacional, normalmente, leva a pessoa a ter um maior nível de renda, que é outro fator condicionante. Então, isso é muito importante. Então, o nível educacional favorece. Aí, olha só, o melhor nível educacional, na teoria, você consegue um melhor emprego, um melhor trabalho. Porque aí, com o melhor trabalho, você consegue uma melhor renda também. Tudo isso é uma concepção. Outra situação, o transporte. Se você pode trabalhar, por exemplo, no local que é mais próximo da sua casa, você pode trabalhar no local, tem uma condução melhor, você pode trabalhar no local onde você vai ter uma facilitação nesse transporte, você vai ter mais qualidade de vida. E com isso, você vai ter mais tempo até para praticar esportes, para lazer, para outros estudos. Então, isso tudo são fatores que vão determinando se você vai ter uma qualidade de vida maior. Hoje, a saúde é muito concebida como uma qualidade de vida propícia. E isso engloba qualidade de vida psicológica, social. Obviamente, isso é naqueles preceitos iniciais do bem-estar biopsicossocial. Mas, hoje em dia, a gente sabe que é muito maior do que isso. Não é somente o bem-estar biopsicossocial. Quais são esses fatores que determinam isso? As fatores determinantes e condicionantes. E aí, para a gente entender sobre esse processo, a gente tem que entender o que é doença efetivamente. Porque, se a gente entender o que é doença, qualquer coisa que seja fora isso, nós vamos ter processo de saúde. Então, vamos pegar aqui. Doença é qualquer desajustamento ou falha nos mecanismos de adaptação do organismo. Ou seja, que vai causar qualquer alteração no processo fisiológico natural. Então, por exemplo, se o seu coração deveria bater de 60 a 100 vezes por minuto, se ele começar a bater, sei lá, 120 por minuto, é uma alteração estrutural na função que ele exerce naturalmente e que você pode estar apresentando uma doença. Pode ser por uma atividade física? Claro que pode. Mas, se for uma atividade natural, um mecanismo natural seu, esse órgão está passando por um processo de doença que tem que ser diagnosticado qual que é para tratamento. Se você tem, por exemplo, uma alteração do, sei lá, do seu... E aí, esse órgão, vamos botar aqui, o coração alterado, tendo uma doença, ele vai afetar o seu sistema cardiovascular, que vai começar a afetar outros sistemas, de uma forma geral, que vai começar a afetar o seu organismo, num todo, e automaticamente começa a causar alterações de sinais vitais, de funções vitais. Então, a doença em si, ela tem uma propensão maior em se ter uma alteração da funcionalidade básica daquele órgão. Então, igual ao exemplo do que eu falei, se o coração bate de 60 a 100 vezes por minuto, qualquer alteração sobre esse processo natural, tanto do ritmo quanto da força de contração, tudo isso já cai num processo patológico, que é por isso que a gente tem a prevenção primária, secundária, terciária e a quartenária. Então, a gente tem vários níveis de prevenção da doença. Só que não adianta a gente falar de níveis de prevenção se a gente não falar efetivamente o que é doença e o que é saúde. E aí, nós temos dois tipos de doenças, de uma certa forma, as doenças transmissíveis e as não transmissíveis. Esse daqui é um conceito básico, né? Doenças transmissíveis, que normalmente são transmitidas de uma pessoa para outra e muitas vezes até de forma indireta, né? Como posso dizer, a própria influência, ela pode ser transmitida de forma direta ou indireta. A influência, por exemplo, você na transmissão da influência por gotícula e se você realizar essa transmissão de uma pessoa diretamente para outra, não, transmissão direta, transmissão de uma pessoa para outra. Se for através de fômitis, né? Que são aqueles objetos inanimados, quando a gente ouve desde criancinha, né? O corrimão, né? A mesa, a caneta, qualquer objeto inanimado que tenha essa potencialidade de reservar naquele objeto algum tipo de micro-organismo que tenha esse potencial de infecção, é uma transmissão por fômitis, é uma transmissão indireta, que não foi diretamente uma pessoa para outra, né? E nós temos as doenças não transmissíveis, que aí nós temos a hipertensão, temos diabetes, tem, por exemplo, uma patologia, né? Que a gente costuma ter muita... Que ela costuma ser bem complexa de se tratar, mas ela não é transmissível de pessoas para pessoas, né? De um ser humano para o outro, que é o tétano, né? O tétano muitas pessoas esquecem e ele costuma cair muito em prova, muito em decorrência da vacina, né? Da DTP. O tétano não é transmissível de uma pessoa para outra, né? Somente você tem esse processo de infecção através do micro-organismo, né? Do clostridium tetane através do meio ambiente. E as pessoas pensam do tétano. Nossa, o tétano é só com prego enferrujado. Não, não é. Ah, vai nessa que você... Ah, vai acabar errando. O clostridium tetane está no ambiente em qualquer local. No espinho, né? No ferro normal, sem estar enferrujado, enfim. Em qualquer local você pode encontrar o clostridium tetane. E aí nós temos uma classificação que eu gosto muito de falar para as pessoas não confundirem, que é essa classificação de surto, epidemias, pandemias e endemia. Então, eu gosto muito de falar sobre isso porque as pessoas confundem bastante até hoje. O que é um surto? O que é uma epidemia? O que é uma endemia? Então, assim, a gente tem essa classificação. Então, vamos parar e pensar, analisar o seguinte. Vou falar do surto aqui. O nosso país, de uma certa forma, ele é caracterizado por... Todos os países, de uma forma geral, né? Eles são caracterizados por serem moldados, formados por estados. Os estados são formados por municípios. Os municípios são formados por bairros. Menos Brasília, que tem essa característica, que tem as regiões administrativas. Os bairros são formados por residências, por estabelecimentos comerciais, enfim, de uma forma geral. Então, é muito fácil a gente conseguir entender quando a gente vai fazendo uma evolução. Então, vamos pegar aqui, ó. Surto. Aumento do número de casos em uma região específica. Exemplo. Normalmente, essa região específica tem uma delimitação estrutural. Então, por exemplo, gripe. Uma criança na escola ficou gripada. Normalmente, várias outras também vão ficar gripadas. Porque a transmissão é muito rápida, de uma criança para outra. E a gente costuma dizer que naquele local, naquele ambiente, está tendo um surto de gripe. Isso mesmo. Por quê? Porque naquele ambiente delimitado da escola, nós estamos apresentando um processo de surto. Aí, vamos imaginar que no mesmo bairro que você tem essa escola, tem uma outra escolinha do lado. Então, você está tendo um surto nessa escola A. E a escola do lado B começa a apresentar um surto também dessa mesma gripe. Então, são dois surtos. Um em cada escola, separadamente. Então, dentro do meu bairro, eu tenho essas duas escolas. De repente, além das escolas, várias pessoas do meu bairro começam a apresentar patologia. Várias pessoas do bairro. Automaticamente, eu começo a apresentar um surto epidêmico. Por quê? Eu começo a apresentar um aumento do número de casos. E, ah, professor, mas é só naquele bairro. Legal, eu entendo. Só que aí, por exemplo, começa a aumentar o número de casos. Não está só num local ou distrito. Não está só na escola. Já está no meu bairro. Então, a potencialidade de se espalhar para outros bairros é altíssima. Então, a gente já começa a chamar de surto epidêmico. Aí, vamos imaginar. No meu município, eu tenho esse meu bairro que está contaminado, que está passando por esse processo. E, de repente, vários outros bairros do meu município começam a apresentar essa mesma alteração. Opa, se eu tenho um município onde vários bairros começam a apresentar essa alteração, eu já não tenho mais um surto. Eu já apresento uma epidemia. Isso aqui não é uma epidemia nacional ou estadual. É uma epidemia municipal. Lá no meu município, eu estou tendo uma epidemia de dengue. Por quê? Porque a dengue está espalhada no meu município em vários bairros diferentes. Aí, lá no meu estado, eu tenho vários municípios diferentes. Então, nesse município A, eu estou tendo essa epidemia de dengue. Vamos imaginar que no estado, eu tenho vários bairros no meu estado apresentando essa mesma epidemia. Aí, eu tenho uma epidemia estadual. E aí, vamos imaginar ainda que o meu país é formado por vários estados. E aí, eu tenho esse estado X, esse estado A, que está passando por essa epidemia. E aí, quando vários estados do meu país estão passando por essa mesma epidemia, eu tenho uma epidemia nacional. Pô, professor, então, assim ficou tranquilo entender. Então, ainda tem a pandemia. A pandemia, nada mais é, quando essa epidemia, quando essa patologia em si, ultrapassa as fronteiras nacionais. Então, quando ultrapassa as fronteiras de um país, aí começa a atingir outros países, ela deixa de ser uma epidemia e começa a ter o conceito de pandemia. Então, ela começa a ter o conceito de pandemia. Ela ultrapassa as fronteiras nacionais. É só a gente lembrar. Pandemia. Lembra de um termo que a gente aprendeu lá em geografia, na escola, chamada Pangeia. Que era um continente único que a gente tinha no mundo, que depois foi se separando. Então, pandemia é quando ultrapassa fronteiras nacionais. Ah, professor, mas você não falou de endemia. É porque eu gosto de falar de endemia depois dessa parte, por causa das caracterizações. Não tem como falar de endemia no Brasil e não falar de uma patologia específica chamada malária. Não tem como. É a parte mais fácil da gente conseguir entender endemia. Endemia nada mais é do que uma patologia em si que fica restrita a uma determinada região do meu país ou do meu estado ou do meu município em si. Enfim, a malária normalmente é uma patologia que é delimitada, que é restrita à região amazônica. Ela é delimitada à região norte. E aí, vamos imaginar a situação. A malária, a gente encontra na região norte e eu vou dizer região amazônica porque lá na notificação compulsória está escrito região amazônica. Então, eu não posso falar diferente disso para ficar mais fácil a concepção. Então, lá na região amazônica, eu tenho uma patologia chamada malária que essa patologia é natural dessa região. pô, legal. Então, isso se chama de endemia porque eu não encontro em outro local do meu país essa mesma patologia. Então, uma endemia é esse tipo de patologias localizadas. Ué, professor, mas, por exemplo, a notificação de malária nessa região amazônica é imediata ou semanal? A notificação de malária nessa região endêmica, por exemplo, a malária, ela é de notificação semanal porque é natural, é normal se ter essa patologia lá. Agora, se eu tenho essa malária em outro local que não seja região amazônica, isso não é normal. Eu não espero isso. Então, a maior incidência de notificações, por exemplo, imediatas de patologias são para ocasiões que estão fora do eixo de normalidade. Então, se eu tiver uma patologia lá no Rio Grande do Sul, a malária lá no Rio Grande do Sul, opa, o que pode ter acontecido? Será que é um caso importado? Será que é a alteração de perfil epidemiológico da patologia do agente ideológico? O que aconteceu? Preciso investigar isso imediatamente. Então, a notificação vai ser imediata. Então, assim, esses conceitos são muito importantes para a gente entender dentro da epidemiologia. E outra coisa, a epidemina tem outro conceito. A vigilância epidemiológica tem uma importância muito grande em tudo que nós fazemos na área da saúde. Então, se nós temos, por exemplo, uma expectativa do número de casos anuais é graças à epidemiologia. Então, vou dar o exemplo da dengue. A dengue, nós vamos, vou falar aqui, eu não estou cravando, eu estou chutando, tá? Vamos imaginar que nós tenhamos para, sei lá, para Brasília uma expectativa de 50 mil casos para 2022. Aí, vamos pegar aqui, desses 50 mil casos, seria o ano todo, até abril, a gente já está com 70 mil casos, dando exemplo. Opa, então superou a expectativa que a gente tinha para o ano. Se esse número de casos superar a expectativa que a gente tinha, é uma epidemia também, já pode considerar uma epidemia. Vou dar um exemplo aqui, coqueluche. Quantos casos de coqueluche a gente espera no ano? Nenhum. Porque a gente tem vacina, tem DTP, tem uma série de questões, DTPA para mãe, uma série de questões. Então, se a gente espera zero casos, se tiver um caso, já é uma epidemia, porque já ultrapassou o número de casos esperados do ano. Então, esses conceitos são importantes para vocês terem uma boa visualização das patologias e de como vocês vão agir. Então, como que funciona uma cadeia de transmissão patológica? Porque isso aqui é básico de qualquer patologia. Transmissível, obviamente, não transmissível não tem como. Então, se a patologia for transmissível, nós temos que entender isso aqui de uma forma muito simples e muito fácil como ela é. Eu vou mostrar aqui para vocês, até tirar a minha imagem, que fica mais fácil para vocês verem aqui essa partezinha. Nós temos agora aqui um ciclo que começa pelo agente infeccioso, o agente infeccioso de uma forma geral. O agente infeccioso ele se encontra no reservatório, especificamente, na contaminada, infectando esse reservatório, tudo bonitinho. Nós vamos imaginar a dengue. Eu costumo falar disso quando a gente fala da dengue, né? Então, vamos imaginar a dengue, o dengue 1, 2, 3, 4, que é a critéria qual o sorotipo que vocês vão preferir, está no reservatório, no ser humano, especificamente, e aí a porta de saída desse reservatório vai ser qual? A porta de saída vai ser a picada de um mosquito, no caso, o Aedes aegypti, de uma mosquitinha, do Aedes aegypti de uma mosquita, vai picar e vai ser a porta de saída. A transmissão, ela se dá vetorialmente, ou seja, por um vetor. E a partir daí, a gente tem que entender, beleza, a transmissão ela é feita com, ela é vetorial, ela não é vetorial, é por gotícula, só o que está passando um carro de som aqui e acaba atrapalhando, não? Acho que deveria ser proibido esse tipo de carro de som, mas enfim. E aí, qual seria a forma de transmissão? Vetorial, aerosol, gotícula, contato, enfim. A forma de transmissão do Adengue seria vetorial. Beleza, aí ele está lá fazendo a incubação extrínseca dentro do mosquito, não sei o que, e parará. Aí a porta de entrada vai ser qual a porta de entrada? A porta de entrada também é picada de um mosquito, só que no indivíduo que esteja suscetível. A partir desse momento, a gente tem a cadeia de transmissão circulante, porque aí o agente infeccioso vai estar infectando esse indivíduo suscetível e a partir desse indivíduo suscetível se torna um reservatório. e aí o ciclo volta a acontecer contaminando outras pessoas. Então, isso é uma cadeia de transmissão básica de como a patologia se transmite de uma pessoa para outra. E aí pode ter vários tipos de... podem ter variabilidades, obviamente, pode ter uma variabilidade em relação à forma de transmissão, à porta de entrada, à porta de saída. Por exemplo, o Chagas. O Chagas tem uma mudança, tem uma... uma porta de entrada diferente do que as pessoas pensam. Chagas, por exemplo, as pessoas pensam que a porta de entrada é a picada do barbeiro em si e não é. A picada em si é, mas não da forma como as pessoas pensam. Chagas, por exemplo, as pessoas pensam que pela saliva do barbeiro em si, do triatomínio, ele vai... a partir do triatomínio, da pica do triatomínio na saliva, ele vai truluzir o protozoário de uma forma geral, o trepanossoma cruzi, e não é. O trepanossoma cruzi está nas fezes do barbeiro que ele deposita na sua pele enquanto ele está fazendo hematofagia, está sugando o teu sangue. E aí, ao você coçar, você coloca as fezes para dentro. Então, a porta de entrada não é efetivamente a picada do barbeiro. Então, assim, podem ter variabilidade de acordo com a patologia que a gente está vendo. Os agentes infecciosos que nós temos normalmente, aquilo é fácil, aquilo é uma questão mais para a gente nivelar as informações para a gente poder prosseguir. Então, nós temos as bactérias, nós temos os protozoários, nós temos os vírus, os metazoários, os fungos. Qualquer micro-organismo que possa causar uma patologia é um agente infeccioso. E é quais que a gente tem maior incidência? Vírus e bactérias. Protozoário, nós temos alguns que são muito importantes, como a própria malária e a doença de chagas, que tem uma incidência muito grande em questões de prova. inclusive a gente vai ter um pouco mais à frente uma aula mais à frente sobre, no caso, a doença de chagas, sobre a desmaniosa, enfim, que vai ser muito importante para a gente complementar até essa aula de hoje aqui. E aí, os fatores do agente etiológico que são muito importantes vocês conhecerem isso. E eu vou dar um cascudo em quem não souber isso na prova, pelo amor de Cristo. Eu vou buscar vocês aí um por um, porque isso aqui é importantíssimo para qualquer patologia que você for estudar. Então, nós começamos, por exemplo, pela infectividade barra transmissibilidade. O que seria isso? Eu vou botar aqui, T.R.A., que fica mais fácil de entender. Transmissibilidade é o poder que o micro-organismo tem, que o agente etiológico tem, de se transmitir para outra pessoa. e aí vai depender de qual porta de saída, qual porta de entrada, vai depender de vários fatores. Se é um vírus, se é uma bactéria. Então, esse poder de transmissibilidade, esse poder de que o micro-organismo tem de se transmitir de uma pessoa para outra, a gente caracteriza aqui. Infectividade é a capacidade que ele tem que, além de se transmitir, de conseguir se instalar, se alojar em um outro organismo e começar a se multiplicar dentro de um hospedeiro específico, suscetível, adequadamente e começar a transmitir para outro hospedeiro. Por isso que a gente tem infectividade e transmissibilidade muito próximas, né? Porque se ele não conseguir se instalar, se replicar, se estabilizar dentro de um organismo, de um hospedeiro, ele não consegue se transmitir para outro hospedeiro, especificamente. Só que a gente sabe que mesmo tendo a infectividade ativa, não é todo agente etiológico que vai te causar doença. porque nós temos resposta imunogênica, nós temos agentes etiológicos que são menos potenciais, são menos patogênicos, que a gente costuma dizer, né? Por quê? A patogenicidade é o potencial, é a capacidade que esse micro-organismo tem de causar a doença no hospedeiro, de causar a doença no hospedeiro que esteja suscetível, que já não esteja doente, obviamente. Então, é uma patogenicidade, poxa, a patogenicidade do, sei lá, do COVID, não sei, estou falando aqui por falar, é alta, é transmissibilidade altíssima, efetividade altíssima, mas nós conhecemos pessoas que tiveram contato com pessoas com COVID ativa e não desenvolveram a doença. Talvez ter tido uma resposta imunogênica completa e bloqueou a possibilidade da patologia se desenvolver. E aí a patologia estando presente, estando instalada, a doença estando instalada na pessoa, nós temos a virulência, que a virulência nada mais é do que o grau, a gravidade da patologia que está instalada. Então, por exemplo, quanto mais grave a patologia, maior virulência esse micro-organismo tem. Então, por quê? Porque a virulência é a gravidade que esse micro-organismo pode causar na patologia. E nós temos o poder imunogênico. O poder imunogênico é a capacidade que o micro-organismo tem, que o agente biológico tem, de causar uma resposta imunogênica no hospedeiro. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu gosto muito de falar sobre essa dengue. A dengue, nós temos quatro sorotipos diferentes. Dengue 1, 2, 3 e 4. Se você tiver a dengue pelo dengue 1, você tem resposta imunogênica permanente contra esse sorotipo aqui. Então, você não tem mais dengue pelo dengue 1. Então, já tira. Você só pode ter dengue pelo dengue 2, 3 e 4. Ah, você teve dengue de novo com o dengue 2. Legal. Então, você tem resposta imunogênica permanente para o 1, para o 2. Acabou. Agora, vamos imaginar o COVID. No início, a gente imaginava que o COVID não poderia se ter duas vezes, três vezes. E já tem pessoas que comprovadamente tiveram COVID duas vezes. Então, a resposta imunogênica não é permanente. é delimitada a um período de tempo. Então, o tempo em que, por exemplo, a resposta imune fica ativa no seu organismo é o poder imunogênico, que pode ser de longa duração, curta duração, média duração, mas vai depender de qual patologia é, de qual agência geológico é e de uma série de fatores. Fonte e reservatório são dois termos que são muito importantes, que as pessoas costumam confundir bastante, né? A fonte em si é de uma fonte de água. Vamos imaginar essa situação. Fonte de água é a fonte de onde o micro-organismo, né? Ele está sendo, vamos colocar aqui, de onde ele saiu, de onde que veio a raiz desse micro-organismo, de onde ele foi disponibilizado para outra pessoa. Então, fonte, na verdade, pode ser um objeto inanimado, pode ser um objeto animado que vai fazer esse transporte do agente infeccioso. A fonte, por exemplo, da dengue, vamos comentar aqui. No caso, a fonte da dengue é o vetor, especificamente. Aliás, minto, a fonte da dengue seria, no caso, vamos pegar aqui o reservatório primeiro. O reservatório é o local onde ele habita. O reservatório da dengue, por exemplo, é o ser humano, é o hospedeiro. Então, nós temos aqui, por exemplo, o reservatório é onde o micro-organismo vai se reproduzir para ser transmitido para outra pessoa. Então, o reservatório da dengue é o ser humano. Só que nós temos o reservatório extra-humano, que no caso da dengue, enquanto ele faz a incubação extrínseca, que é dentro do mosquito, por exemplo, o mosquito se transforma no reservatório extra-humano. Só que, a partir desse momento, por exemplo, vamos imaginar a gripe. A gripe, eu não consigo pegar a gripe, por exemplo, no corrimão da escada, na caneta que eu estou usando, no celular. Então, a fonte da gripe, da influenza, no caso, seria um fômit, que seria basicamente um objeto inanimado. Então, fonte e reservatório são coisas diferentes. Reservatório é onde o micro-organismo consegue se estabilizar, se replicar, se metabolizar. Então, o reservatório é o local onde ele vai se instalar, onde vai formar a casinha dele. A fonte é como ele chegou até esse reservatório. É quem vai fazer esse agente etiológico ter contato, ter a possibilidade de entrar no reservatório. Então, fonte permite dar a possibilidade do agente etiológico de contaminar um organismo, uma pessoa, que possivelmente vai se tornar um reservatório, que pode ser humano ou não humano. No caso da febre amarela, por exemplo, nós temos o reservatório extra-humano, que é um macaco também, que também fica doente pela febre amarela em si. E aqui nós temos a triagem epidemiológica, que é muito importante que a gente utiliza para nossos estudos básicos dentro da epidemiologia. E que nós temos aqui três vertentes com o agente, hospedeiro e ambiente. E aí eu vou dar o exemplo básico para a gente entender como funciona, porque a partir daqui a gente consegue entender a prevenção primária, secundária, terciária e quaternária é mais fácil. Então, por exemplo, eu vou falar do COVID. Para nós entendermos como uma patologia, como ela funciona, nós temos que entender basicamente essas três vertentes. Então, por exemplo, o agente, quem causa a patologia? qual é o agente causador da patologia? No caso do COVID, é um agente biológico que é um vírus. Beleza. Isso a gente já descobriu. O hospedeiro, é onde que ela se instala? No ser humano. Ah, só no ser humano? Não, em animais também. Nós temos SARS-CoV-2 em animais também. Aí nós temos aqui, beleza. Do hospedeiro, quais características que são importantes eu saber quem tem maior vulnerabilidade? A gente entra a idade, o sexo, a etnia, a genética, a resistência, se a nutrição influencia ou não. Todas as características que o hospedeiro tem para ser mais vulnerável ou menos vulnerável em relação ao COVID, por exemplo. Então, a gente vai avaliar em relação a essas questões. Ambiente. Qual o ambiente físico que ele gosta? Qual o clima? A temperatura ideal, né? As... informantes ou não. A forma de transmissão, né? Se ela é vetorial, se não é vetorial. Se ela consegue se transmitir diretamente ou indiretamente, né? Se o fator social influencia, né? Em relação a isso, principalmente saneamento básico, falta de escolaridade, falta de instrução sexual. Então, isso tudo a gente avalia. Então, a gente vai avaliar o agente, o hospedeiro e o ambiente. A gente consegue entender o ciclo, como a patologia funciona. E por que isso? Que ao nós entendermos isso, a triagem epidemiológica, nós podemos vir pra cá. Que aqui é a base da aula de hoje. Então, tudo que a gente falou até agora, esses 34 minutos, foi pra chegar aqui. Então, nós temos aqui, eu vou até, vou aumentar a tela pra vocês, que aí fica mais fácil da gente conseguir enxergar. Nós temos aqui uma divisão bem clara da história natural da doença. A gente tem que entender. Professor, como que essa história natural da doença começou, né? Como que tem esse processo da história natural? A história natural da doença começa, na verdade, no conceito natural de prevenção à saúde, prevenção e promoção à saúde. Então, isso aí começa muito, 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 assim, 1960, basicamente, né? Com, 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 com a, com, eu não lembro se é a carta Dawson, né? Que a gente tem, é o, foi um estudo, né? Que foi feito, que, que é de Dawson, né? Na Inglaterra, e começou a verificar sobre a forma, a forma principal, né? De, de, de um, de um local, de uma, de uma, de uma população, né? De comunidade, se desenvolver socialmente e em questão de saúde, né? Então, essa promoção da saúde foi nominada, né? Foi, foi dita pela primeira vez, né? Pelo, pelo, pelo sanitarista, né? Se eu não me engano, ao Henry, Henry Sigeris, se eu não me engano, no início do século XX, né? E ele elaborou quatro funções da medicina, de uma forma geral. Seria a promoção da saúde, prevenção das doenças, tratamento dos doentes e reabilitação, que aí deu base, especificamente, para nós termos a prevenção primária, secundária e terciária, né? Segundo essa concepção, né? Do Henry, nós temos a promoção da saúde, o que que ela é envolver, essa promoção da saúde, de uma forma geral? Né? Envolver ações de educação e saúde, né? Estruturais, e ações estruturais, especificamente, do Estado, né? Do Estado do país, né? De uma forma geral, para melhorar as condições de vida da população. E aí vem Lívio e Clark, em 1965, que aí eles são os causas, os percussores, né? Eles são os criadores dessa tabela da história natural da doença. Lívio e Clark, em 1965, eles propuseram esse primeiro modelo da história natural e prevenção das doenças, né? Que é composto, basicamente, por três níveis, que a gente consegue observar muito bem aqui, né? Que nós temos aqui a prevenção primária, prevenção secundária e a prevenção terciária. Deixa eu só mudar a corzinha aqui, que fica mais fácil para vocês enxergarem. Vou botar um azul aqui. Deixa eu apagar aqui. Nós temos a prevenção primária, a prevenção secundária, aqui, ó, prevenção primária, prevenção secundária e a prevenção terciária. Então, o que a gente consegue observar? Né? Nesse modelo da história natural, a promoção da saúde, ela ia se limitar, né? Ela se limitava e ela compunha, ela ia compor, né? Um nível de atenção de parte preventiva, né? Seria a prevenção primária especificamente. E aí, ela ia constituir ações de destinação ao desenvolvimento da saúde, né? Melhoria da saúde populacional, melhoria da qualidade de vida populacional, bem-estar geral, isso antes do período da doença instalada. Por isso que a gente fala que é período de prevenção primária, é um período pré-patogênico. Por quê? Porque a patologia ainda não está instalada, eu estou tomando ações, medidas, para evitar que a patologia se instale. Então, assim, a prevenção primária especificamente, a promoção da saúde, ela vai aparecer como prevenção primária, e aí a gente pode ter muita confusão, e às vezes tem, com a prevenção referente à proteção específica, que a gente consegue observar aqui, que a gente consegue observar bem aqui. essa parte de proteção específica, de prevenção específica, realmente, a gente não pode confundir com a prevenção primária, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. A proteção específica, a prevenção específica, faz parte da prevenção primária, igual a promoção na saúde também faz. Então, para isso, a gente tem que ter a diferença de promoção e proteção. E aí, eu gosto muito de falar sobre promoção e proteção da seguinte forma, deixa eu voltar aqui só para passar para vocês. Eu gosto muito de falar de promoção e proteção da seguinte forma, promoção, promoção é algo, promoção e promocinha não, igual eu aprendi na faculdade, promoção, na verdade, é algo que você vai fazer para contribuir e melhorar a qualidade de vida da pessoa. Vou dar um exemplo, promoção tem muito a ver com o estilo de vida da pessoa, hábitos da pessoa. Então, vou dar um exemplo, o hábito de fumar, quando você estimula a pessoa a parar de fumar, você está fazendo uma promoção à saúde, você está promovendo de alguma forma que ele melhore a qualidade de vida dele. Quando você estimula a pessoa a fazer atividade física, é uma promoção à saúde, você está promovendo saúde, está promovendo qualidade de vida e está vendo que é um tipo de mudança no estilo de vida da pessoa. Quando nós falamos de proteção, é algo que nós usamos para nos proteger especificamente de algum fator. Exemplo, vou dar um exemplo, o EPI, uma máscara, que a gente estava usando até há pouco tempo no Covid. A máscara é uma proteção específica. Eu estou utilizando o EPI, equipamento de proteção individual, olha só, equipamento de proteção individual, para me proteger especificamente contra alguma coisa. Eu não estou mudando o meu estilo de vida. A vacina, a vacina é uma forma de proteção específica. Eu tomo a vacina para me proteger daquele agente etiológico, daquela patologia. Então, tem essas concepções para vocês dividirem para ficar mais fácil essa análise de vocês. Então, quando a gente volta para essa parte, a prevenção secundária em si, ela já entra na parte de diagnóstico e tratamento precoce. Vamos pegar aqui, a gente consegue até visualizar aqui. aqui a patologia já está instalada, só que muitas vezes você não sabe. Então, por isso, por exemplo, as mulheres fazem mamografia, as mulheres vão fazer exames de rotina. Para quê? Para tentar descobrir algo anormal no início do período patogênico, para começar um tratamento de forma imediata e assim tentar limitar o dano. E a limitação do dano, muitas vezes, é a limitação de sequela, a cura. Quanto antes você começar o tratamento, mais fácil vai ser o tratamento e a cura dessa patologia. Então, essa parte engloba estratégias populacionais para a detecção de forma mais precoce das doenças. Como, por exemplo, o próprio rastreamento do câncer de colo uterino. Vai contemplar também algumas ações com indivíduos doentes ou acidentados com diagnósticos confirmados, para que se curem ou mantenham-se funcionalmente sadios, evitando-se complicações da doença que já estão instaladas. Mortes prematuras. Então, isso vai se dar por meio de práticas de clínicas preventivas, até, de educação à saúde. Então, isso é muito importante. E nós temos ainda a prevenção terciária. a prevenção terciária, ela consiste no cuidado de sujeitos com sequelas de doenças ou de algum acidente, visando a recuperação dessa pessoa ou manutenção do seu equilíbrio funcional. Então, nós temos que apagar tudo aqui para ficar mais fácil. Deixa eu ajeitar aqui e apagar toda a tinta do slide. Então, para ficar um resumo mais tranquilão para vocês, é o seguinte, prevenção primária. antes do período patogênico, por isso que se chama período pré-patogênico. Quando eu falo de promoção à saúde, eu falo de mudança de estilo de vida. Então, só se lembrar das ações de mudança de estilo de vida, de melhoria de qualidade de vida. Proteção é algo que nós utilizamos para nos proteger de alguma coisa, de alguma patologia. Prevenção secundária, a patologia já está instalada. E aí, a patologia já está instalada, a gente já tem que fazer, por exemplo, um diagnóstico precoce para iniciar imediatamente o mais rápido possível o tratamento para evitar algum tipo de agravo e limitar os danos da maior forma possível. Mesmo assim, se ele tiver algum tipo de dano, a evolução natural vai ser a prevenção terciária, que vai ser a parte de reabilitação dessa pessoa. Eu vou reabilitar ele. Então, nós temos a prevenção primária, secundária e terciária. Então, isso aqui tem que ficar muito claro na cabeça de vocês, porque hoje nós temos a prevenção quaternária, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês sobre ela, que ela tem uma incidência alta nas últimas provas, exatamente porque ser um conceito até, vamos pegar aqui, relativamente novo, a gente tem esse conceito de prevenção quaternária há algum pouco tempo. eu deixei aqui para vocês algumas observações em relação à prevenção primária. Quais que a gente considera a prevenção primária? Então, promoção à saúde e proteção específica, já fica mais fácil para vocês conseguirem entender. Promoção da saúde, moradia adequada, escola, você está vendo que eu estou melhorando a qualidade de vida das pessoas, de uma forma geral? eu estou melhorando para as pessoas a qualidade da sua saúde, eu estou melhorando a qualidade da sua concepção de vida, de uma forma geral, então nós temos ainda a proteção específica, imunização, saúde ocupacional, higiene pessoal, controle de vetores, ou seja, o fumacê é uma proteção à saúde, o fumacê que passa lá na tua casa, o fumacê é uma proteção à saúde, porque ele está tentando eliminar de uma forma específica, de uma forma específica, aquele mosquito, aquele vetor que está causando a patologia. Nós temos aqui a prevenção secundária, que eu trago para vocês também, que eu trago para vocês também, foi mal, perdeu o botão errado, a prevenção secundária que eu trago para vocês é aquela questão de diagnóstico, do rastreio da patologia, isolamento viral, tratamento de uma patologia inicialmente, por exemplo, as mulheres costumam muito ir no ginecologista para fazer visitas, não visitas de uma forma inespecífica, mas visitas para vocês terem a rotina de vocês, as consultas de rotina para tentar diagnosticar da forma mais precoce possível qualquer tipo de patologia. Nós temos a prevenção terciária, que é a questão da reabilitação, e uma que eu gosto muito de falar, além da própria reabilitação, que é uma questão óbvia, que é muito debatida, muito falada nessa parte, eu gosto muito de falar sobre a terapia ocupacional e preparação da família. A família, muitas vezes, o preparo familiar para recepcionar esse paciente pós-sequela é um tipo de prevenção. Imagina, de um dia para o outro, vamos supor, uma pessoa ter um AVC hemorrágico, toda a vida daquela pessoa vai mudar, ela vai ter sequelas e a casa tem que ser adaptada para essa pessoa. Às vezes, a família acha que, por exemplo, eles têm que fazer tudo possível o tempo todo para essa pessoa e não entende que a parte do autocuidado é importante para esse paciente, da autonomia para esses pacientes. Então, a preparação da família é uma prevenção terciária. Uma forma de preparo, de reabilitar o paciente é uma forma mais fácil no seu ambiente natural. Então, porque muitas vezes quando a gente fala de prevenção terciária, as pessoas só lembram especificamente da reabilitação. Vou reabilitar através da fisioterapia, reabilitação mental, psicossocial. Não, o preparo da família também é importante. E aí, entra muita terapia ocupacional, assistentes sociais, visitando a família, uma concepção com profissionais adequados. Isso é muito importante. E nós temos a tão famosa prevenção quaternária, que é o ponto final, o ápice da aula de hoje especificamente. E aí, qual seria o conceito básico de prevenção quaternária? as ações em saúde de uma forma geral, tanto preventivas quanto curativas, elas têm sido consideradas em algumas situações excessivas, né, e até agressivas de uma forma geral. E assim, elas se tornam, sendo mais agressivas, um fator de risco de enfermidade para o paciente de uma forma geral. E aí, por isso, em 95, Jamule e Roland propuseram um conceito de prevenção quaternária, complementando a história de Lívio e Clark. A professora você falou que é recente. Se a gente for comparar 1965 com 1999, 1995, é bem recente, né? Então, assim, em 95 eu já era nascido, então está bem recente até. E eu não sou velho, tá? Eu já nasci em 90, eu tenho 32 anos só, eu não sou velho, hein, não? Aceito, e a partir daí, esse conceito de prevenção quaternária, que basicamente é a prevenção de hiatrogenia, de uma forma geral, ele foi aceito pelo Comitê Internacional das Organizações dos Médicos da Família, né? E aí, esse novo nível de prevenção pressupõe algumas ações clínicas centradas na pessoa especificamente, né? E pautadas de uma forma epidemiológica até, na clínica baseada em evidências, né? Visando sempre melhorar a qualidade de vida prática da pessoa de uma forma geral, né? A qualidade prática em saúde, né? Bem como até a racionalidade econômica, no comprar, o paciente não tem que usar dez medicamentos, se ele puder usar só um, ele só usa só um, Então, essas ações devem ser mais voltadas para a parte cultural, né? Mas, claro, sendo cientificamente aceitáveis, né? Sendo justificáveis, por isso que a gente tem que justificativa do uso de antibiótico, tem que ter um laudo para uso de remédios controlados, né? Tem que ter essas justificativas médicas para isso. Outro objetivo da prevenção quaternária que a gente consegue perceber é construir a autonomia dos usuários de uma forma geral, né? Dos pacientes, pacientes de uma forma geral, por meio de informações extremamente necessárias, E suficientes para poderem tomar suas próprias decisões, se eles vão tomar aquele caminho ou não, aquele tratamento ou não, de uma forma geral, né? Sem falsas expectativas, né? E assim, é muito importante ser muito sincero com os pacientes, né? Conhecendo as vantagens, as desvantagens, os inconvenientes dos métodos diagnósticos, preventivos, terapêuticos, por isso que nós somos obrigados toda vez a falar para o paciente as reações adversas de uma medicação, as reações de um tratamento, nós somos obrigados a falar por uma forma de prevenção quaternária, para ele tomar a decisão dele, né? Assim, isso de uma forma resumida, né? consiste na construção da autonomia dos pacientes, né? Na detecção de indivíduos em risco de sobre-tratamento, né? De excesso de tratamento, excesso de prevenção, que a gente costuma dizer, né? Para proteger os próprios pacientes de intervenções desnecessárias, inapropriadas, né? E dar alternativas para o paciente que sejam mais aceitáveis, né? E aí, no Brasil em si, né? Esse conceito básico, ele começou a ser mais implementado em 2006, né? Até mais recente pelo Ministério da Saúde, né? Ele foi acrescido, né? Nessa parte de promoção à saúde, de uma forma geral, à prevenção quaternária. Não é promoção, mas a promoção, a prevenção quaternária não poderia ser uma prevenção? Na verdade, não, é a promoção à saúde. Por quê? Eu estou evitando que aconteça algum problema. Se eu estou evitando que aconteça algum problema, eu estou promovendo a saúde dessa pessoa. Então, a prevenção quaternária é considerada uma promoção à saúde. Então, assim, a gente consegue entender essas situações de uma forma geral. Vamos responder algumas questõezinhas aqui, né? Que o... Deixa eu olhar aqui os comentários de vocês. Silvana, indivíduo... Deixa eu dar uma boa noite para todo mundo. Dona Maria, Marina Cardoso. Marina Cardoso está brava, não é, Marina? Meu Deus do céu. Lilia, Nelma, Silvana, Luciana, Kaline, Rosana. Boa noite para todo mundo. Galera que eu não dei boa noite anteriormente, tá? Agora eu estou dando boa noite. Eu só acho um absurdo que eu estou falando há 50 minutos, só tem um joinha aqui. Só tem um coraçãozinho, um curtezinho, assim, acho um absurdo isso. acho uma coisa totalmente desagradável, inapropriada. Então, assim, eu acho que vocês deveriam dar um joinha se vocês estão gostando da aula. Só isso. Porque a gente vai começar a responder algumas questões agora e aí a gente vai começar a bater em cima de vocês aqui para a gente começar a tirar mais algumas dúvidas, né? Não bater literalmente, mas bater as questões aqui, né? Para a gente conseguir entender de uma forma melhor. Vamos responder a primeira questão aqui. O que vocês acharem? E o que vocês colocaram, o que vocês acharem, por exemplo, obrigado, Marinho, são seus olhos, tá? O que vocês acharem de resposta, vocês coloquem aqui no gabarito, beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos responder a primeira questão aqui. Considerando os níveis de prevenção em suas ações, relaciona os colunas abaixo e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Então, o que ele quer que a gente faça? E que a gente verifique aqui, nessas alternativas aqui, quais são promoção à saúde, proteção específica, prevenção secundária, enfim, de uma forma geral. Então, vamos lá. Lembrando, prevenção primária, nós temos aqui a questão pré-patogênica. Prevenção secundária, patologia já está instalada, mas eu quero descobrir anteriormente, o mais rápido possível. Prevenção terciária, parte de reabilitação, readequação, preparo familiar para o paciente, de uma forma geral. Então, vamos... Aqui, ó, rastreio do câncer de mama. Cara, rastreio do câncer de mama é antes da patologia acontecer? Beleza. Mas eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo diagnóstico, estou tentando fazer exames para tentar achar o mais rápido possível essa patologia, correto? Se eu estou tentando fazer exames o mais rápido possível, para tentar tratar o mais rápido possível também, se eu faço exames, rastreio, eu já entro na prevenção secundária. Beleza? Então, a gente já entra nessa questão. Então, a primeira aqui, a letra alternativa, o número 3. Então, se eu sei que é o número 3 nessa primeira, vamos fazer uma divisão aqui, que fica mais fácil a nossa resposta. Essa primeira entra nessa primeira coluna aqui. Quais dessas alternativas, A, B, C, D, e é que eu tenho alternativa, o número 3 no início? Somente a A e a D. Então, cara, risca a B da tua vida, risca a C da tua vida aqui, nem olha mais para ela, risca a E da tua vida, e, obviamente, você só vai fazer isso com as questões que você tenha certeza, pelo amor de Cristo, você não vai chutar sem ter se fazendo isso. Imunização. Opa, imunização é o quê? Vacina. Cara, se eu estou falando de vacina, vacina eu sei que faz parte do período pré-patogênico. Se é do período pré-patogênico, só pode ser promoção ou proteção. Promoção eu sei que tem a ver com qualidade de vida. Poxa, se tem a ver com qualidade de vida, imunização não tem essa vertente. Então, automaticamente, só pode ser proteção específica. Então, já entra um 2 aqui. Se entram 2, qual que eu tenho nessa segunda aqui? Qual que eu tenho 2? Somente a letra A. Pô, professor, aí fica fácil, cara, respondendo assim, pô, caramba, nem deu para ver o resto. Vamos ver o resto. Reinserção social. Opa, reinserção social, quer dizer que já aconteceu a patologia, já aconteceu a sequela e eu estou tendo que reinserir esse paciente, reabilitar esse paciente na sociedade. Então, automaticamente, é uma prevenção terciária. Bateu, certinho. Alimentação adequada. Opa, alimentação adequada, eu estou melhorando o estilo de vida. Estou mudando o estilo de vida dessa pessoa. Eu estou melhorando a possibilidade, a qualidade de vida dela. Então, automaticamente, só pode ser promoção à saúde, efetivamente. Viu? Mamãozinho, história natural da doença é o que há. Desperca muito em epidemiologia. Segunda questão. O teste do pezinho, mamografia e o exame de Papa Nicolau são considerados uma política pública rastreamento, respectivamente, de doenças metabólicas no recém-nascido, câncer de mama e câncer de colo uterino na mulher. Tendo como referência o modelo da história natural da doença, opa, já vai lembrar daquele quadrinho lá de Lívio e Clark. Tais exames são classificados como A, promoção à saúde, B, prevenção à saúde, C, prevenção secundária, D, prevenção terciária, E, prevenção quaternária. Cara, o que vocês acham aí, galera? Responde aqui para mim. Só a gente lembrar, prevenção primária, promoção e proteção específica. Prevenção secundária, eu vou realizar exames para tentar diagnosticar o mais rápido possível, iniciar o tratamento o mais rápido possível desse paciente para limitar danos. Automaticamente, quando eu falo isso, teste do pezinho, mamografia, não sei o quê, eu estou falando automaticamente de prevenção secundária. Promoção e prevenção primária, promoção à saúde, faz parte da prevenção primária. Então, promoção à saúde faz parte da prevenção primária. Prevenção secundária, já entra nessa questão dos exames, de rastreio, de tudo. Prevenção terciária, reabilitação, readequação, preparo da família, prevenção quaternária é uma parte de evitar hiatrogenias, evitar problemas, é uma parte de promoção, estou evitando, estou melhorando a qualidade de vida, evitando doenças desse paciente. Três, entre as alternativas abaixo, a definição mais adequada para a prevenção quaternária é a construção da autonomia dos sujeitos e na detecção de indivíduos em risco de sobretratamento ou excesso de prevenção para protegê-los de intervenções profissionais inapropriadas e sugerir-lhes alternativas eticamente aceitáveis. Cara, eu achei essa A muito legal, só que eu não tenho como afirmar agora que eu não li o resto, eu vou deixar marcado aqui. B, prevenção quaternária, conjunto de ações e cuidados paliativos para minimizar o sofrimento de indivíduos com doenças hologramas irreversíveis? Não, não tem muito sentido. C, conjunto de saberes e experiências no planejamento, execução e avaliação de ações para alcançar efeitos sinéticos em situações complexas? Essa aqui é o que menos tem a ver. D, cuidado de sujeitos com sequelas de doenças ou acidentes, visando a recuperação ou a manutenção do equilíbrio funcional, prevenção terciária. E, cuidado de sujeitos com sequelas de doenças ou acidentes, visando a recuperação integral desse paciente, nesse caso aqui, cuidado de sujeitos com sequelas de doenças ou acidentes, também prevenção terciária. Automaticamente, uma resposta aqui é a letra A, não tinha muito como fugir, porque isso aqui foi o que eu falei para vocês, inclusive, sobre a prevenção quaternária em si, o que seria basicamente isso aqui. Quatro, a prevenção quaternária é um novo termo para um velho conceito. Em primeiro lugar, não causar danos. Configura uma prática de prevenção quaternária, dessas daqui, quais são? A, a prescrição de beta-bloqueador em pacientes pós-infarto agudo-miocárdio, B, a imunização das restantes, C, realização de rastreamento de câncer de polo de útero, e D, retirada de medicação em excesso de paciente idoso. Vamos lembrar que, quando a gente fala de imunização, eu estou falando de uma proteção específica. Então, aqui é a prevenção primária, já corta da tua lista. Rastreamento, exames, detecção de patologias, prevenção secundária. Quando eu faço a prescrição de um beta-bloqueador, eu estou tratando o paciente. Se ele teve um infarto agudo, o tratamento seria basicamente esse, também entra nesse quesito, não tem nada a ver. Agora, se eu tenho medicações em excesso no paciente, essas medicações em excesso podem causar problemáticas. Então, a medicação em excesso deve ser retirada. Não as medicações de uma forma geral, não estou proibido, o médico não está proibido de prescrever medicação. Agora, tudo que for em excesso deve ser retirado. Automaticamente, a letra D já está como correta. Sim, a prevenção em seu amplo sentido chega a incluir toda a atividade sanitária, dado que o seu objetivo principal é restaurar a saúde. Nesse contexto, assinar a alternativa correta relacionada à prevenção terciária. A, primeiramente, não causar danos. B, ajudar na reincorporação à vida normal após a doença. C, levar ao diagnóstico precoce da doença antes dos sinais e sintomas. D, evitar a ocorrência da doença como tétano com a vacinação apropriada. E, prevenir dano ao paciente. Vamos lembrar aqui, prevenção terciária, prevenção primária, pré-patogênico. secundária, rastreio diagnóstico precoce, tratamento precoce. Terciária, reabilitação. Quaternária, evitar piorar o caso do paciente. Então, aqui, primeiramente, não causar dano. Prevenção quaternária. B, ajudar na reincorporação à vida normal após a doença. Legal, essa aqui parece ser a terciária, mas vamos ver o resto. Levar ao diagnóstico precoce da doença antes dos sinais e sintomas. Seu diagnóstico precoce é prevenção secundária, porque eu estou fazendo exames. Eu não estou prevenindo nem promovendo saúde, estou fazendo exames para diagnosticar o mais rápido possível. Evitar a ocorrência da doença como tétano com a vacinação apropriada. Opa, vacinação é uma proteção específica do tétano. Então, isso aqui já é uma prevenção primária. Prevenir dano ao paciente é igual, primeiramente, não causar o dano. Então, vou prevenir dano, obviamente, né? Então, isso aqui já é uma prevenção quaternária. Resposta correta, letra B de bola. Lembraram daquela tabelinha, lembraram o conceito de prevenção quaternária? Malandro, vocês acertam qualquer questão sobre a história natural da doença. Qualquer questão. Seis. O câncer de mama é o que mais acomete mulheres em todo o mundo, constituindo a maior causa de morte por câncer nos países em desenvolvimento. no Brasil é o segundo tipo mais incidente na população feminina. A atenção básica realiza prioritariamente ações de prevenção e detecção precoce e atua em relação ao câncer de mama em níveis de prevenção que a gente viu. Prevenção primária, secundária, terciária e paternária. Correlaciona a coluna B com a coluna A. Ou seja, a coluna A são esses daqui. Coluna B é isso tudo aqui. Então vamos separar aqui para ficar mais fácil a nossa leitura. Beleza. Vamos começar por aqui. Então, 1, a prevenção primária, 2, prevenção secundária, 3, terciária e 4, quaternária. Vamos lá. Intervém sobre fatores de risco modificáveis para o câncer de mama, ou seja, estimula a manutenção do peso das pacientes em uma faixa saudável e a prática de atividades físicas e aconselha a redução do consumo de álcool e a sensação do tabadismo. Galera, vamos parar e pensar. Aqui está aqui, manutenção do peso, prática de exercício físico, redução do consumo de álcool. Isso automaticamente não tem a ver com o estilo de vida da paciente. Cara, tem a ver com o estilo de vida. Se tem a ver com o estilo de vida, é promoção da saúde. Então, se é promoção, é antes da patologia acontecer. Então, aqui eu tenho a prevenção primária. Então, aqui é a prevenção primária. Vamos analisar aqui, qual que eu tenho a prevenção primária no início. Nessa coluna aqui, qual que eu tenho a prevenção primária? Somente a A e a C. Então, já não pode ser a D e já não pode ser a E. E não pode ser a B também. Só sobrou a A e a C. Vamos ler a segunda. Realiza rastreamento conforme indicação e coordena o cuidado dos casos positivos. Cara, realiza rastreamento. Rastreamento é diagnóstico. Estou fazendo exames. Estou rastreando. Estou buscando. Estou fazendo exames para achar alguma coisa. Quem rastreia, está buscando alguma coisa. Um rastreador de carro. Quando você ativa o rastreador do carro, você está ainda atrás de alguma coisa. atrás do carro. Então, automaticamente, rastreamento é prevenção secundária. Então, aqui, a maior prova disso é que nas duas, inclusive, tem a prevenção secundária. Nem precisei ler ela toda. Falou em rastreamento, diagnóstico precoce, tratamento precoce, limitação de danos, prevenção secundária. Vamos para essa terceira aqui. Auxilia a reabilitação. Opa! Reabilitação. Nem li toda. Reabilitação. Então, ela vem depois da patologia. Então, a reabilitação, a readequação do paciente no ambiente, preparo da família, tudo e tal, automaticamente, aqui é a três. Então, só pode ser a três, prevenção terciária. Automaticamente, a resposta só pode ser a letra C, de concursados, que eu sei que vocês vão estar daqui a pouquinho, daqui a alguns meses. E a quatro, automaticamente, está aqui. Então, não tem nem como fugir. A quatro, evita ações com benefícios incertos para pacientes e a protege de ações potencialmente danosas, não solicitando mamografia de rastreamento na população menor de 50 anos e maior de 70 anos, com ou com periodicidade menor de dois anos. Ou seja, porque pode causar danos. Então, essa incidência menos de dois anos, no caso da mamografia, pode causar danos em si. Então, nesse caso, a gente não vai solicitar mais danos que o protocolo nem solicita mais. São algumas situações bem específicas e características. Beleza? Sete. Em relação ao câncer de mama, os serviços de saúde podem atuar em diferentes níveis de prevenção. Qual desses níveis auxilia a reabilitação, o retorno às atividades, reinserção da mulher na comunidade. Galerinha, você nem precisa continuar lendo aqui. Falou reabilitação, reinserção, retorno às atividades. Cara, é automático. Quem reabilita é a prevenção terciária. Então, automaticamente, só pode ser a prevenção terciária. Então, olha só como tem algumas palavrinhas chaves, né? Prevenção primária, melhoria de estilo de vida, promoção, proteção à saúde, proteção específica, prevenção secundária, rastreamento, limitação de danos, né? Diagnóstico precoce, tratamento precoce. Então, isso tudo a gente vê. Prevenção terciária, reabilitação, reinserção, readequação, prevenção quaternária, evitar. Prevenção quaternária, normalmente, evita algum problema. Retira medicamentos para evitar problemas. Então, a gente tem essas palavras que são mais comuns nesses fatores. Oito, conforme o caderno de atenção primária número 29 do Ministério da Saúde, a prevenção de enfermidades tem como objetivo a redução do risco de se adquirir uma doença específica por reduzir a probabilidade de que uma doença ou desordem venha afetar o indivíduo. Referente aos níveis de prevenção, assinale a alternativa incorreta. A, imunização e orientação de atividade física para diminuir chance de desenvolvimento de obesidade. São exemplos de prevenção primária? Corretíssimo. Corretíssimo. B, rastreamento e diagnóstico precoce. Ó, rastreamento e diagnóstico precoce. Que eu falei agorinha. As palavras-chave. São exemplos de prevenção secundária? Corretíssimo também. C, prevenção de complicações do diabetes, reabilitação de pacientes pós-infarto, ou assinativa de vascular cerebral. São exemplos de prevenção terciária? Reabilitação de pacientes pós-infarto, prevenção de complicações do diabetes, ou seja, eu estou evitando que piore, né? Eu estou tratando, evitando uma piora de um quadro que já está instalado e é crônico. Então, sim, realmente de prevenção terciária. D, prevenção quaternária. É a detecção de indivíduos em risco de intervenções excessivas, ou seja, risco de intervenções excessivas. Diagnósticas euterapêuticas para protegê-los de novas intervenções médicas. Corretíssimo, galera. Isso aqui só sobrou a letra E automaticamente. Prevenção secundária é a ação tomada para remover causas e fatores de risco de um problema de saúde individual ou populacional antes do desenvolvimento de uma condição clínica, ou seja, um rastreamento, uma detecção precoce, uma análise precoce, está certíssimo. 9. Acerca dos níveis de prevenção em saúde, a sinal alternativa que apresenta o nível cujo objetivo consiste na prevenção da incapacidade por meio de medidas destinadas à reabilitação. Olha como essas palavras são muito características, muito características. Prevenção de incapacidade por reabilitação. reabilitação, readequação, reinserção. Palavras-chave de uma prevenção terciária. Olha como aquela tabela está toda na nossa cabeça. E olha como despenca essas questões aqui, essas perguntas. 10. Os níveis de prevenção primária, secundária, terciária e quaternária assim são definidos, diferenciados e hierarquizados com base na ou no complexidade das tarefas envolvidas? Não, não tem nada a ver isso aqui. B, custo das tarefas envolvidas? Não. Conhecimento médico necessário para o trabalho? Não. Que está aqui, definidas e diferenciadas e hierarquizadas. Então, o que caracteriza prevenção primária, secundária, terceira e quaternária? incorporação tecnológica ao trabalho? Nada a ver. Só pode ser automaticamente história natural das doenças, que é o que a gente encontra bem aqui, deixa eu voltar para vocês verem aqui. História natural e prevenção das doenças de Lívio e Clark. Beleza? Galerinha, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se alguém tiver alguma dúvida, coloca aqui agora que é hora de a gente tirar dúvidas. Deixa eu voltar para mim aqui. Que é hora de a gente tirar dúvidas, né? Então, coloca aqui para a gente as dúvidas que vocês têm para ficar mais fácil. Eu acho que todos conseguiram pegar que eu estou vendo as respostas aqui. Todos estão indo muito bem num caminho muito legal dessa história natural da doença, né? Então, eu fico muito feliz que vocês tenham aprendido. Beleza? Galerinha, já que ninguém tem dúvida nenhuma, ninguém falou nada, nós temos uma hora e doze de aula. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Para quem quiser me seguir nas redes sociais, é enfermeiro e gostimenez também. Podem lá me seguir, sem problema nenhum. Pode falar comigo nas outras redes sociais que eu bato um papo com vocês também. Que bom que vocês adoraram a aula, tá? Qualquer dúvida, podem procurar, podem procurar o Prepara, podem procurar o Enqueconcursos. A gente está aqui para ajudar vocês o tempo todo, beleza? E para quem não é da mentoria ainda, maluco, corre, porque vocês vão precisar, a mentoria é muito boa, vocês têm aula com professores o tempo todo, têm vídeos, têm os mapas mentais, têm os resumos, têm tudo lá para vocês, beleza? Então, qualquer dúvida que vocês têm, vocês podem procurar a gente, podem procurar o Prepara e Confermagem. Me problema. A Denil, você está com sono, maluco? Relaxa, que depois piora. É hora da gente meter a cara, maluco, reta, final de concurso. Vamos aproveitar, vamos estudar, beleza? Galerinha, beijão para vocês, ó, por lá sozinhos. Me adicione nas redes sociais, adicione o Prepara e Confermagem nas redes sociais, que eu sei que vocês vão sair muito bem quanto a isso, beleza? Beijão, até mais, fique com Deus. Beijão, 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 beijão,